Para mim é uma honra, uma surpresa primeiro, porque realmente não esperava e é uma honra porque você vê um trabalho de, não sou meu, mas de uma família, de uma empresa que tem 51 anos, vai fazer 51 anos esse ano a empresa da cidade, a Descasa. Então isso é um reconhecimento, é muito bacana. A Descasa faz 51 anos, como você disse, e agora um novo empreendimento, a AutoSan também vem se destacando na cidade e no ramo automobilístico, você como filha já de empresário nesse ramo, como que você recebeu essa homenagem quando a CISC anunciou o seu nome? Então, eu te falo, olha, para mim foi uma surpresa mesmo, eu nunca esperava isso. E é um reconhecimento de um trabalho, então para a gente que está realmente atuando e trabalha todo dia no comércio, em todas as, são quatro unidades hoje, é um reconhecimento, a gente se sente honrado e motivado a ser mais empreendedor, a trabalhar mais. realizar mais coisas. E como empresária, como você vê esse ramo automobilístico atualmente? Olha, é um ramo que mexe muito com a economia, né? Agora o governo mesmo está fazendo vários incentivos, mexendo de novo, ele é um motor da economia, né? Então a gente tem que estar muito atento e está aí se atualizando, mexendo muito em equipe, está muito pronto, porque o consumidor mudou totalmente, ele está cada vez mais exigente e é um mercado que mexe muito com a economia, a gente tem que estar sempre atento. Parabéns pela homenagem e a CIS, que a DBC também parabeniza você por mais essa homenagem, não só da Descasa, como agora da Nissan Altsa. Obrigada. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Obrigado.